Com a popularização da internet e das redes sociais, ambientes que permitem a livre expressão dos usuários não demorou muito para que os comportamentos impróprios fossem reproduzidos no meio virtual. Nossa equipe foi às ruas saber se as pessoas consideram a internet um ambiente seguro. Bom, apesar da internet ter seu uso facilitado, também há riscos e esses riscos às vezes ficam muito implícitos e as pessoas não conseguem perceber isso na hora. Já sofri preconceito, já recebi comentários assísticos, tanto de pessoas que eu conhecia quanto de alguns comentários em páginas de jornal que as pessoas utilizavam fake para me aprender. Os chamados cybercrimes, crimes cibernéticos ou crimes virtuais envolvem qualquer atividade ilegal feita na rede. Mas muitos desses crimes são praticados pela internet como opção. São crimes já conhecidos que ganharam novo aspecto com a tecnologia. A possibilidade do anonimato alcance maior de pessoas, a dificuldade de se investigar um crime virtual e a expectativa de impunidade estimula os criminosos. Nas redes sociais, alguns dos mais comuns são calúnia, injúria, difamação, ameaças, discriminação, assédio e vazamento de conteúdo íntimo. Não é difícil encontrar pessoas que foram vítimas de alguns desses crimes. A estudante, que prefere não ser identificada, foi vítima do delito conhecido como pornografia de revanche. O ex-namorado, inconformado com o fim do relacionamento, divulgou as fotos íntimas da jovem na internet como forma de vingança. E aí eu terminei, realmente ele fez isso, ele ligava para os meus pais, ele mandava coisa para o WhatsApp da minha família, ele chegou a hackear minhas redes sociais, meu Instagram. Esse louco, por muito tempo eu fiquei sem esses dois, porque ele hackeou, ele pegava minha conta, colocava algumas fotos, foi tudo mesmo. E não só nas minhas próprias redes sociais, mas não sei como ele conseguia enviar para os sites também, que tinham esse tipo de conteúdo. E aí, pessoas comentavam comigo que tinham visto nesse site, entendeu? As mulheres são as principais vítimas dos crimes praticados pela internet. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, 73% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no espaço virtual. A ONU também diz que as mulheres têm 27 chances a mais de sofrer assédio virtual comparando com os homens. No Brasil, 69% das vítimas que denunciam bullying, perseguição e ameaça na internet são mulheres, segundo dados de 2017 da ONG SaferNet, responsável pela Central de Denúncia de Cybercrimes. A blogueira e professora da Universidade Federal do Ceará, Lola Aronovich, sofre quase diariamente diversos ataques virtuais, entre ameaças e ofensas por causa da sua militância a favor das mulheres. Há três anos, um grupo neonazista criou um site em seu nome, atribuindo a Lola uma série de calúnias e difamações. E nesse site, eles abusavam de estereótipos contra feministas, né? Então, eles usavam todos aqueles estereótipos que as pessoas que não entendem nada de feminismo têm, né? É como, sei lá, que feministas odeiam homens, essas coisas. E fizeram um site como se tivesse sido escrito no meu nome. E nesse site, eles falavam, defendiam como se fosse eu, aborto de meninos, de fetos masculinos, castração e infanticídio de meninos, falaram que eu queimava bíblias, um monte de besteira, assim. E chegavam ao ponto de dizer que eu tinha realizado, eu, como professora da UFC, tinha realizado um aborto em sala de aula numa aluna aqui na UFC. Eles colocavam em todo post, eles colocavam no meu nome, fotos minhas, meu endereço residencial, telefone residencial, tudo porque a intenção deles era que eu fosse linchado na rua, literalmente. O mesmo grupo mantém um fórum anônimo aberto, onde planejam ataques, principalmente contra mulheres. Eles colocam fotos e telefone residencial de várias mulheres em sites de pornografia ou sites de swing, por exemplo. Aí a vida fica o inferno, porque a gente passa a receber um estudo de problemas, né? É esse tipo de coisa. A explicação para o fato das mulheres serem os principais alvos desses crimes na internet tem fundamento histórico. É o que explica a socióloga Geovana Santiago. Desde muito tempo, a mulher fica sempre mais restrita ao espaço privado, ao espaço doméstico, às funções que dizem respeito ao espaço doméstico, enquanto que o homem está onde? O homem está no espaço público, o homem está participando das discussões políticas, das discussões ditas, as discussões que importam para a sociedade. A partir do momento que a gente tem homens e mulheres expondo opiniões, falando com o poder de voz mesmo, o poder de fala, num ambiente dito democrático, em que todo mundo pode falar, como as redes sociais, você tem a exposição das mulheres expondo suas ideias, expondo seus pensamentos, e isso, de alguma forma, parece causar uma reação. O caso de Lola é emblemático. Sua história de ataques sofridos na internet foi a inspiração para uma lei que é o mais recente avanço na legislação brasileira para o cybercrime, em especial para crimes praticados contra as mulheres na internet. A Lei Federal nº 13.642, a Lei Lola, foi sancionada pelo presidente Michel Temer, em abril deste ano. A nova lei permite que crimes de ódio contra mulheres praticados na internet sejam acrescentados à lista de delitos investigados pela Polícia Federal. A deputada federal, Luiziane Lins, do PT, autora do projeto que deu origem à Lei Lola, explica como deve ocorrer a aplicação da lei. Em especial, a Lei Lola trata do crime da misoginia, onde a partir daí, não só da desqualificação, mas de ameaças concretas, de invasões, digamos assim, na vida privada das mulheres, e que até agora a Polícia Civil e a Polícia Militar tinham a capacidade de levar até o final as investigações. Com isso, a gente tem hoje uma lei que faz com que a Polícia Federal investigue para além dos estados, ou seja, a gente chama de quando a potencialidade daquele crime, ele transcende o território do estado ou até do país. E a Polícia Federal tem convêncio com outras polícias internacionais, porque esses sites, a maioria deles, são abrigados fora do país, e por isso precisa de fato de alguém com a prerrogativa de poder fazer essa investigação. Com a Lei Lola, Marcelo Melo, um dos principais perseguidores da blogueira, foi preso em operação da Polícia Federal em maio deste ano. Apesar da nova lei, ainda falta estrutura suficiente do estado para atender toda a demanda de crimes virtuais. A orientação para as vítimas de cibercrimes é fazer a denúncia e registrar boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil mais próxima, incluindo a delegacia da mulher. Mesmo assim, nem sempre o atendimento adequado é garantido. A estudante de jornalismo, Catarine Araújo, coletou relatos de mulheres de Fortaleza vítimas do ciberbullying, o assédio virtual. Uma de suas descobertas foi o descaso com as vítimas desse tipo de crime. Ela dá como exemplo o caso da motorista particular de aplicativos que teve suas fotos vazadas para fins impróprios. A Yela disse que foi. Foi na delegacia da mulher. Quando ela chegou lá, a delegada postou para ela uma milha de documentos, de pastas, dizendo, ó, você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma mulher que está para... A mulher que está para o marido, está para o estado grave, as situações são realmente graves. Mas você simplesmente foi ofendida e acho que a gente vai perder tempo investigando isso, tendo tantos crimes mais graves para investigar, já sem ter braços para poder investigar todos esses crimes mais graves. Eu disse que não tinha quem ia morrer. É essa a realidade que a gente percebe das vítimas de Céber Guna. Elas não têm a quem para morrer. Estados do país e o Distrito Federal possuem delegacias especializadas em crimes virtuais. No Ceará, a Assembleia Legislativa aprovou a criação da delegacia voltada para cibercrimes, mas ainda falta aprovação do governo do Estado. Atualmente, o Núcleo de Investigação a Crimes Cibernéticos do Departamento de Inteligência Policial presta auxílio na investigação de crimes mais complexos. A delegacia recebe a denúncia, ela investiga. Se ela não tem alguma dúvida ou necessita, dependendo do caso, quando é um caso mais simples, se ela mesmo consegue resolver, ótimo. Às vezes ela precisa de um auxílio mínimo. Olha o que eu faço nessa fase do procedimento investigativo. Nós auxiliamos, informamos como fazer, ou, quando mais complexo, eles até encaminham uma parte da investigação, a parte que tem a ver com o crime cibernético, e nós investigamos aqui, devolvemos o relatório para eles, como proceder daí para frente. Produzimos o material probatório e eles continuam a investigação. Para denunciar qualquer crime virtual, é essencial que a vítima colete prova de tudo o que aconteceu no seu computador, celular ou outro dispositivo informático. Por exemplo, às vezes a pessoa vai lá, coloca um xingamento na rede social, marca a pessoa ali, e de repente você viu, mas não salvou, e cinco minutos depois a pessoa se arrepende e vai lá e apaga o comentário. Então, como é que você vai provar que ela realmente proferiu aquela ofensa contra você? Então, é muito importante salvar tudo o que a gente está fazendo na internet. Todo crime cometido pela internet deixa um raço, e é possível investigar, e a pessoa pode ser responsabilizada. Então, se a pessoa vai cometer um crime nessa área, ela já tem que estar ciente disso, porque não existe anonimato na internet, isso é uma ilusão.